E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Agora isso aí chega a ser triste Segunda-feira já é hoje Pena que o amanhã pra você já é algo que não existe Por isso que eu falo que agora eu já tô em sangue Na edição 300, você se fudeu E aqui é 300 Espartano Espartano, tudo bem Agora você tomou no cu Espartano, 2x Raul, ei Só que a vida me apertando por isso que agora Eu mando você só cantaria E é Espartano, 300 Raul Apanha pra rainha, teu chulal e a lurdinha Apanha pra rainha, tá bom Rimas e 3, 2, 1 Muito obrigado por ter assistido o rimano Eu sei que eu mandei bem Você não tava mais longe, fica tranquilo Porque tem outro ano que vem Aí você pode tentar, só que você tá ligado que você vai embora Na verdade você não vai tentar Porque você vai morrer agora Eu vou tentar, não vou morrer Só tô garanto com você Que não tem como eu perder pro MC Só mandar pro clichê Só sei que você não aprimora E é o que todo mundo viu Pega o lixo pro madrão, não Pega o Zulu, eu ganhei no Brasil Só que você não tem no dedo Eu mando rima clichê E o Zulu manda lá no marreto Esse é meu trabalho A rima clichê me trouxe tudo E não eu sou clichê pra caralho Parabéns, eu também sou clichê pra caramba Então você pode ver NBA e do nada Casa NBA e do nada Com o SBT Então as coisas acontecerão para mim Que o bagulho fora da parada E tudo aconteceu Quero que aconteça Para o cinza jogar na cara Então vai pra NBA Eu sou inteligente Medão Respeite onde a moral na sua sente E a improvisada Gostou do meu suede Segura a enterrada Pega a sua visão Porque eu nunca posso suporco Para o tamanho desse já moral Pequeno demais Só me dar um pouco Para o tanto que me sabe dizer Paro nesta parada Eu não sou tipo Lakers Eu sou rei dessa porra Rei dessa parada Você não vai tomar topo não Você não vai parar Quando você abre o olho Eu vou encerrar Porque você é freguês Prendeu sua paz Estou com o Carlton Eu vim desse E sempre contra trás Não Enquanto eu mando meu som Olha de novo Eu mando meu parceiro Respeito O som não vira na arena It's home E estou falando do T Até porque Eu já fecho nesta cita Não tem como você ganhar de MC Que sempre participa Me canta o palo geral Vem, vem, vem Deus faz contra qual foi sua rima Que tirou mais grito na improvisação Que pra cada metade tinha um prado Vocês tem tudo no pingão Tá suave, você vai tomar um pau Porque o verso é fatal Não tem o regional Estadual Nem nacional Mas quem é o Rugão? Quem é o Rugão eu não sei Só sei que não é você Você só engana Porque se fosse o Rugão Não tava na batalha Você tava lá no fliperama Ele é a cara de São Paulo Isso daí geral entendeu Você subiu com muita sede Ao pote e perdeu seu Tá suave Eu subi com sede Porque o pote era meu E agora você perde pro prado Você tá vendo como isso aconteceu Eu tava no fliperama E agora você perde pro prado E quando você me viu Sair da maquininha Trombou moleque maquinado Eu sou moleque maquinado Demorou você nas sustentuou É porque o ronco da palca No cu foi maior Do que o ronco da fome No rep é cica Eu já te matei E aqui na levada Falei de falco Porque a rima só vale Se ela tiver muita cilindrada O ronco da falco Nunca foi maior Do que o ronco da fome Por isso que o cara Que paga a moto Antes da comida Não é sujeito homem Tá ligado Que você perde Dessa rima Nas estribeiras Antes de encher o tanque Da falco Eu fiz no corrente E a geladeira Tá ligado Que o bagulho é Olha pra minha geração Você tá sem caô Tá encher na geladeira Com as rimas do salvador E mais um Três Dois Comprar a moto Primeiro Que a comida Não é sujeito homem A verdade doi Avisa pro brado Qual que é a realidade Daquele que é o motoboy Tá bom Você tá ligado Que agora Você já vai voltar Fuscado Daqui uns anos Tem vários moleque Que vai fazer o corre Casinho adultado E agora Você perde pra mim Porque com certeza Você tá de toca Enche a geladeira Quase madeira E você enche o papo Com o ovo na boca Não Você tá ligado Que eu sou ligeiro O ovo na boca O ovo é desse lado E hoje eu matei Todo galinheiro Você tá ligado Que eu já tô na minha Esse daqui Quer pagar Até de quebrar Não Perante do rap Virou quebradinha E bota horas Numa final Que tem que ser bem pesada Porque até agora Mano Vi vários manos Chegando Rimando Eu não arrumei nada Mas na sua cara Onde eu desenrolo Porque eu chego tranquilo E não pego o foco Você tá ciente Qual que é da pista Se tem fala minha Mano Eu te capoto Eu vou pá na sua Eu tô na rua Você sabe bem Que a verdade já não encrua Meu Mano Eu matou esse oponente Ele falou Deu um sorriso no dente Você tá aqui na minha frente Você falou que não arrumou nada E olha a bagunça Confir na sua mente Não fica com fé nenhuma Na minha mente Porque agora eu tô Ponellióide Enquanto você age Aqui tá com a bagunça Você sabe qual vida Vai sentir Então Zona Norte Voltando pra fazer o que pode E você acha que vai bagunçar Venho nessa Não tem problema não A bagunça é minha Eu que sei arrumar Aqui eu tô com fé Do que é da Zona Norte Aí meu Mano Eu te arregaço Você é da Zona Sul Que é muito mais forte Vai pra Zona Sul Vai voltar sua carcaça Aí meu Mano Você falou que tá me arregaçando Na batida Mas não pode crer Até agora você não arrumou nada Então eu quero ser homem Pra você fazer Você vai ver O bagulho acontece Porque você é codro E no fim das contas Lá pra Zona Norte Do Rio Você não volta Só volta um posto E um salve Parceiro Tá ligado Que nem esse aqui Nem Nem você é o primeiro Ele bate Depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você botou um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando E tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Vamos Senta ligado Que eu te bato E não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá No programa do ratinho Você até ir lá no programa Dos caras mandando improviso E fazer o que eu quero E se eu me levantar Pra fazer o programa Pelos quebradas Você sabe que eu chego Não espero ninguém Faço a minha Eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar O novo programa Domingo Ou conversar com o Magrão Lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa a minha placa Anota a placa Que eu passei por cima Aí meu mano Você ficou no pé A sua atitude foi de mané Ainda tentou atrapalhar a minha rima Eu passei por cima Ainda dei ré Palmas família R.J. Tá na casa Coliseu Coliseu Que ele fique Que ele fique Ó Prado Você quer bater de frente Mas eu te mostro Que você não é sacasta Se achando Uma bolacha No pacote Porque você ganhou Duas espates Tá pra provar Que três É demais Não é não Quando eu mando a rima Olha na moral Meu mano Eu te mato Na improvisada Mostra o que não está No espate Te desbanca Arroca tua camiseta De quebrada Tá tranquilo Meu parceiro Que o bagulho É muito louco Vou fazer na rima E agora eu sei Eu ainda me hypei Eu ainda me estourei E já me comédia Na minha cara Falando o que eu ganhei Chico Sem maldade Jão Tá ligado Que eu vou ter que explicar Aproveita que hoje Você foi chamado Trinta-vinte Frentes Comprado Esquece não Ninguém vai falar Do que você ganhou Depois de que eu te amassar E ela vai vir falando Que você perdeu Quando eu faço rico Eu roubo impura Que meu mano Olha que você Não foi competente Pode vir bater de frente Mas mano Desse jeito mano Eu te garanto Que você vai perder pra sempre Tá ligado Que eu te bato Porque eu sou CC Isso aconteceu E eu vou fazendo aqui de R.A.P Por enquanto Eles falam que eu ganhei Vão falar que nós perdeu Mas eles são muito importantes Como você São Insignificantes Que nem a faz Que você fica falando Chão Pode vir na minha Mas se você é moscá Eu sigo capotando É sério Você tá me capotando Porque eu te atropelei Meu mano Eu te mostro a rima Dá o zoom Você falou que ninguém É importante Mesmo não sendo importante Mas ele me importa Com cada um Tá no? Quando eu faço rir Eu roubo por aqui Meu mano Mostra pra você Eu tô de jangada Eu quero que minha rima É afundada Afinal de contas Eu vejo o olho No brilho da minha quebrada Você tentou me corrigir Quando eu falei Que você era insignificante Mas você sabe Que eu vou além Tá ligado Que o bagulho é louco Quando eu falei isso Eu não tirei Foi o mérito de ninguém Tá suado Eu sei que todo mundo É importante E que todo mundo É um ser humano também Mas aí Pra mim que eu vou Ficar escudando Baixaria e patifarias É fofinho Toda esquina tem É toda esquina tem Por isso que eu Bato hip hop Mano por aqui Que eu dou um show Afinal de contas Em toda esquina Vai rolar um zépovinho Mas não é em toda esquina Que você encontra meu flow Bota o bato hip hop Por aqui meu mano Olha na moral Se eu sou outra com calor Olha na qualquer esquina Que se encontra o meu flow Mas vendo o baratinho Que o spike camelô Sem rodar Tá ligado Que eu vou te bater Ou e agora Meu parceiro Você nunca que existe Caralho que qualquer esquina Eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua O seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado Que o Prado Vence seu terror Caralho que eu não encontro O flow do spike na rua Eu só encontro História de pescador Demorou Mano Ele não pode parar O Cante agora vai apoiar Tá no meu tiro Os cara que veio te carregar Prado e meu brigada Agora ele tem alguma coisa Pra falar Olha pra esse cara Sinceramente A verdade Eu jogo na cara Porque você Só rima por like Agora vai chamar Os dois de igual Não que você só rima Por hype Nossa Que rima fraca Falou do Crack Neto Antes desse psicopata Tá rimando muito mal Hoje rapaz Devia fazer igual O Crack Neto Diz da Eu não jogo mais Só que eu jogo E você na Nima Só que o Cante joga Joga fazendo rima Foda-se o Crack Neto Porque eu sou o Brunão É edição especial A sua rima não Minha rima não é especial A sua é porque é de um débil mental Já entendeu? Agora na moral Pode sentar na cadeirinha Lira preferencial Claro que minha rima é de um débil mental Por isso que quando eu tô rimando Eu sou letal Você sabe que eu faço é guia pé Depois que eu te bater Eu vou comemorar lá com a ACD Sai do beat aí Pra comemorar lá com a ACD As ideias do cuzão Esse papo aí Agora foi de vacilão Mó papo de vacilação Porque as crianças são esperanças Só que sua rima não Que mentalidade burra A esperança é você subir aqui E me dar uma surra Coisa que não acontece Não falei dele é mágica Toda vez nada de desculpinha Sua surra de novo foi trágica O pavor, caralho O pavor, o pavor Tá ficando Mais volta, pô